A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava aqui a procurar o estúdio do Gimba Onde é que será? Gimba! É só subir a escada Ah, é para cima Olá, muito bom dia Bem-vindo ao melhor estúdio do mundo Este é o meme Cham Muito bom dia O Benjamin tem o Submarino e tu tens o Periscópio O Periscópio Olha aqui com a clarabóia Então bom dia Gimba Obrigado por nos receberes aqui no teu estúdio Põem-se à vontade Queres fazer uma pequena visita guiada, uma pequena tour Tenho aqui os meus instrumentos O meu instrumento principal é guitarra acústica Portanto tenho guitarras acústicas de várias proveniências Como podem ver sou aleijado Ou seja, estou para o contrário Portanto tenho um baixo e uma guitarra elétrica também As guitarras foram adaptadas Não são modelos de queimados de origem Foram adaptadas Por exemplo, nesta aqui nota-se que tinha aqui o cavalete inclinado O antigo estava assim Ainda tenho o picoar deste lado Portanto não é uma guitarra de quem nota Também tenho uma guitarra portuguesa Provavelmente a única prateada em todo o mundo Uau! Não a limpei Mas mesmo assim podem-se ver ao espelho nela Uma guitarra de nylon desativada E por exemplo, no que toca a baterias Eu uso geralmente Eu nunca gravei aqui uma bateria Mas gosto de alguns elementos gravados à mão Tenho aqui uma tarola premium Isto não é um chapéu Isto é mesmo uma tarola Aí está ela E quando é preciso gravas aqui tarola Quando é preciso grava tarola E também tenho aí Que agora não se vê daqui Que está ali numa arrumação Portanto tenho aqui o tripé da tarola E tenho aqui um tripé Onde uso um ride Os pratos Os pratos geralmente é a parte fraca Dos instrumentos virtuais Os pratos não são grandes espinhos Sobretudo os rides Então gravas acústicos Os rides gravas acústicos E pá E realmente eles entram Eles furam nas misturas Estes instrumentos Quando são gravados Furam nas misturas Que é uma maneira completamente diferente Dos outros Que são todos gravados em estúdios XPTO Não sei o que Isto fura muito mais Claro que também tenho muita percussão Tenho aqui esta alataria Pá Tenho aqui umas caixas com percussões Agora o outro dia Estivemos a gravar estes Estes veículos For the boys Tenho um clarinete Tenho uma flauta Ou já me roubaram a flauta Deve ter sido o meu filho Que me pegou a flauta Pá Tenho alguns microfones Opa Olha Um que eu uso muito ao vivo É este aqui incrível Ah exatamente Da Fame Linha branca da Linha branca da Music Store Pá Adoro estes microfones Estes tem bom som ao contrário Muita gente diz que isto São microfones fuleiros Eles O que é que este microfone tem de fuleiro? Realmente Epá coitado isto é um microfone de quarenta e poucos euros É o isolamento Ou seja Se tu tiveres Como eu estou muitas vezes Sentado sozinho a tocar guitarra de caixa E portanto não te mexeres ao pé dele Isto é um microfone que tu dás um piparote no cabo a dois metros E ele faz de Poc Poc Portanto tu não podes dançar Isto não pode ser um microfone para um cantor vocalista de pé Que bata com o pé E é muito aberto Aliás que é uma característica que eu gosto imenso dele Apesar de ser de cardioide É aberto mais para tu tocares com uma banda barulhenta Ou seja Isto é uma imitação de um Chore 55 O Chore 55 é o que usa hoje Os Metallica portanto não é obviamente tão aberto O resto tenho aqui 57, 58 Tenho um microfone que também uso bastante Não sei se seja este Que é um microfone que é um antigo Um Chore dos anos 60, 70 Que eu comprei por 10 euros Que é bastante bom Eu gosto imenso deste microfone E geralmente gravo o bottom da tarola com ele É um We Sphere Isto geralmente Ah pá, um Chore que tem O9 Isto é um microfone fuleiro Este microfone será fuleiro no modelo atual Mas este modelo que tem 30 e tal anos ou mais É pá, é muito bom Pronto, isto são microfones digamos de mão Aqui ok Ok De resto tenho aqui também Eu só uso material que não é top Portanto tenho aqui um par de microfones Que são umas imitações de 87's Também da nossa Isto é o meu antigo teclado Casio de pilhas Que também continuam a acompanhar ao fim de Portanto tenho estas imitações de 87's Também da fame Sabes que o material alemão em gel Sim Tem boa Tem boa Boa cotação Esta caixa preta é deste microfone C1 Que eu por acaso agora estou a usar O Tim é uma coisa engraçada Que é do geral Oh Tim como é que tu com tantas guitarras Funcionas? Ele diz Eu tenho uma guitarra que é a guitarra da semana Ou a guitarra do mês Mas nem que esta semana é a Guild Para a semana é a Taylor E não sei o quê Eu também tenho os meus microfones Isto é um C1 Também é um clássico de baixo orçamento É um Studio Project C1 Isto é uma imitação do nome em 87 É muito bom E tem um microfone Também já descobri Que a única pessoa que tem um microfone desta marca Que é Peluso É o Tiago Betancourt Isto é uma espécie de um 47 clássico Que tem um som bastante vintage E pronto E nesta coisa do áudio O que é preciso é ter variedade E teres vários registros Pronto Basicamente Isto é o material que faz barulho Exato Epá Depois tenho aqui um velho computador De 2009 Eu aqui há pouco tempo tive de substituir os chips da memória E os chips da memória eu não sabia Mas são altamente exclusivos Porque cada máquina tem um chip Ou seja Se for uma coisa feita seis meses depois Já não leva o mesmo chip Ah ok Não é a mesma coisa Mas tive de averiguar intensamente qual é que era o modelo Para comprar o chip correspondente E ainda aqui está É um grandão É 27 É 27 Ainda está aqui a bombar forte e feio E tu falando um bocadinho de software Qual é o teu dó Já vi há bocado que é o Pro Tools mas Opa Eu tenho Eu tenho Repara uma coisa Eu até tenho um Audacity E o velho Audacity Tenho aí alguns que não uso Praticamente não uso O OnLogic Tanto não uso que não está aqui na Doca Mas sim uso o Pro Tools E o meu Pro Tools como podem ver pelo emblema É versão 8 Pro Tools L e E É claro Whatever What else Não é Então É assim Venho aqui a Recent Items E tenho aqui o meu Pro Tools L e E App Como poderão ver Eu acho que ele até já está Já está Mas como poderão ver Ele é Um 8 Mas não é um 8 qualquer Porque é um 8.0.5 Portanto já é mais à frente Claro Ah vou abrir aqui uma sessão do Tiro Lírio e Vladimir Que é um projeto que depois daqui a bocado vos falo Deixa-me ver aqui uma música tipo A Sereia da Capariga Para vos mostrar que uso É pá Daqueles plugins mais esquisitos Eu não tenho nada à panca dos plugins Pelo contrário Eu uso exclusivamente ou quase exclusivamente plugins nativos Ok Exceto um plugin que me arranjaram claro Todo cracado e todo pirateado Que é o plugin da Mixbus O Mixbus É que ele está É que ele está É que ele está Que é aqui nesta pista Que tem um Um compressor SSL Que é do Waves Mas se formos a ver Aqui em Show All Tracks Eu vou vos mostrar os plugins Que é que para aqui tenho O que é que isto tem de plugins Vejam É tudo da casa Tudo da casa Tudo da casa Tudo Tudo Não tenho nada de Pá Aliás Eu por acaso tenho uma boa lista Pá Posso vir aqui ao Dynamics Ou seja Tenho uma boa lista Mas isto é só mesmo para este programa Eu não uso nem de um quarto disto não uso nada Isso é a API Isso é aliás São os plugins da Waves É pá Só alguém que me arranjou este pacote Mas eu É pá Eu dou-me bem com o Estás a ver Até os compressores são São estes É tudo nativo Não tenho assim nada de fancy Nem sequer do Waves Olha tenho aqui um compressor Ou isto ou aquilo Não sei Mas eu estou a ver montes de pistas Portanto o computador aguenta-se bem O computador aguenta-se bem Porque também Fá foi quitado lá Está com os Tyships Ele tem Ele está no máximo Estou na impressão Que está com 17 Tem 16 GB de RAM Portanto Nesta coisa Repara Isto é como qualquer material Se tu tiveres muitas coisas diferentes Depois não as conheces bem Usas quase só por usar E não sei que Sem dúvida E assim Pá Pelo menos Há bocado também não mostrei aqui o meu teclado mestre Este teclado É pá Isto é Isto é 90s puro Isto foi comprado para a Info 92 93 E apá É um teclado que ainda tem uns sonzinhos Ou seja Tem uma Tem aqui um chart com os sons que o gás tem Portanto o gás tem um contrabaixo interessante Tem um saxofone interessante Tem alguns sons interessantes Nomeadamente aquele baixo que agora está muito na moda Ultra Sub bass Entre os 30 e os 70 Hz Está aqui tudo E apá Portanto não é só um controlador E apá A nível de espaço Porque só tem mesmo este espacinho aqui Parece Parece mesmo um controlador Mas é algo mais Ah E há bocado também não mostrei aqui a minha rack de processamento E apá Isto é uma velha mesa de mistura Soundcraft Não sei qual é o modelo É uma Spirit Foi uma coisa que teve muito em voga na sua época Exato Mas pronto Observe para fazer aqui as distribuições E apá Uso um Um Este pré-amplificador Este é bom E é E o Peugeot E o Peugeot tem há muitos anos Repá Repá Isto já é Isto é da era pré É Hoje em dia toda a malta vai para o Apollo do Universal Audio É Mas este é Este é o verdadeiro Seiscentes Seiscentes e dez pré-amplificador E seiscentes E o Eleven 76 Este é o OG Universal Audio Sim sim Este é a série Este é dos bons Este é um cavalão bom Epá Tenho aqui este outro Que é um Um tele-áudio Que também é bom E é diferente Tem uma Epá É tal coisa As gravações digitais são muito estéreis E portanto Pedem uma coloraçãozinha E cada máquina tem a sua A sua A sua A sua Característica Isto é o hardware do Pro Tools O digi O velhinho digi 003 Pá Aqui tenho provavelmente A pior Pior compra de toda a minha Toda a minha vida Isto é Isto é um pod Ok Aquele feijãozinho Que os guitarristas conheciam Mas eu na altura Que queria marmar a coisa E comprei um pod pro Pá Estes coisas Para mim são São todos diferentes Todos iguais Ou seja Tenhas tu aqui Um amplificador Que seja um Twin Ou seja um Vox Ou seja o que Isto é uma É um bocado Piece of crap Sobretudo depois de Pá dos plugins Que tens aí E Pá que tens ali Como por acaso Eu uso algumas Algumas vezes Uso o Sans Amp Ok Pá e tu no Sans Amp Consegues trabalhar a guitarra Como tu queres E este Este coisa tinha a sua facilidade Nos seus dias Este pod De teres uma Uma via De entrada digital Mesmo Saída digital e entrada digital No computador Ok Pá O meu amplificador também É uma treta Que é um Sony Que tem alguns 35 anos Mas continua aqui Aqui tem uma coisa Que acabou devido Um arranjo Por isso ainda está em plástico Que é um distribuidor De headphones Da Behringer Por acaso Pá dá muito jeito Porque tem graves agudos E panorâmicos E volumes independentes Pronto E pá tem aqui Um velhinho Gravador de CDs Philips Este só aceita CDs Que digam CD áudio Portanto também Isto é uma coisa CBA não é? Isto é uma velharia Outra velharia também Que ainda tem muita coisa Feita aqui É um DAT Da Sony Isto não é um modelo profissional Mas é Pá pronto E pá E aqui outra velharia Que está aqui na rack Isto já é tipo museu Isto é um módulo de alésis De sons de bateria Isto já não se usa mesmo Isto tem um som muito famoso Que é o pop shot Usado por muitos Por muita mal Do hip hop Do hip hop Ao solo Ao funk Mas é um som que está samplado E existe Portanto a dois cliques E portanto não é preciso recorrer isto Exato E aqui ainda mais velhinho Era um campeão Isto foi dos primeiros Dos primeiros coisas Que existiu de multi efeitos de guitarra Ou seja Pá Isto é um Corg Hoje em dia Isto é uma pedaleira Que controla isto Com um cabo de 5 ou 6 metros Até mais Para quando estás em palco Isto quando saiu Era o último grito É pá O tipo de ter E com aquele paleio Não tem cabos de ligação E não sei o quê Podes ter um flanger Distorção Coisa E não sei o quê Portanto isto era o super sumo E esta máquina Na realidade Comprei Não foi bem para ter esses sons Todos de guitarra Mas foi com esta máquina Que eu aprendi O Pá Os básicos dos parâmetros Os parâmetros de reverberação De delays De compressão E aprendi-os todos com esta máquina Porque isto tinha tudo E então Lá está Quando tu só tens uma máquina Eu quando comprei esta coisa Eu não tinha nada Eu ainda vivia em casa da minha mãe Tinha um computador Atari E portanto com esta máquina Eu explorei a de alta a baixo E aprendi os parâmetros todos Os pre delays Os early reflections Todo esse calão Aprendi com esta máquina Foi muito útil na altura Isso E ainda a tens É lindo Ainda a tenho Mas isto operava-me como Como a gente diz Como reverb de serviços Ok Porque tu sabes Que o prótulos ali Tem uma coisa que Não podes gravar com reverb Em tempo real Alguns cantores queixam-se disso Porque ele tem uma latência Percebes Ok Queres um reverb Num canal auxiliar E se soubesse de uma maneira diferente Explicas-me Ok Aliás Se alguém que estiver a ver este vídeo Souber Que deixe nos comentários Exato Agradeço Agradeço Como gravar em prótulos ali É com reverb em tempo real Sem latência Ok Fica ao desafio Vamos ver se alguém Se alguém safa esta E outra coisa Que não mencionaste Mas que é muito importante A tua escuta Monitores Estou a ver as NS10 A minha escuta Bem Isto são as NS10 Olha Elas são tão velhas Que eu aqui há um tempo Retoquei-as com este marcador Vês marcador grosso Retocaste como assim Os cantos estavam tão genados Com a madeira à vista Que eu passei este marcador Aqui nas esquinas todas Mas olha que fizeste um bom trabalho Porque eu nunca disse Ah pois é Mas compá Estás a ver que os nomes já estão meio apagados Claro O buffer já tem esta marca Que já não sai Isto é a marca de umidade Ah e uma grande dica Estes Estes Eu comprei isto usado E estas Semisferas que estão aqui Estavam amolgadas É um clássico ter as esferas amolgadas É pá é um clássico ter as esferas amolgadas Mas parece também É um clássico desamolgá-las É chegares aqui com o tubo do aspirador E Estás a ver? E foi isso que eu fiz Bem Essa foi a melhor dica Que eu já ouvi neste programa Até agora Ó viram-me O aspirador Incrível Pessoal dos woofers amolgados Aspirador Aspirou nele Estes são os monitores de referência Reparem neste espaço Não tenho Não tenho Uma acústica Nada por aí além Pelo contrário Sim Eu trabalho muito 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 com fones Que fones são esses? Uso estes Sennheiser também Estes Sennheiser são assim umas coisas de alta cena Epá estes Sennheiser costaram nos anos 90 35 contos Algo como se fosse assim uns 300 e tal euros ao preço de hoje Exato São os dos high end Mas são muito brilhantes e tem pouco gravão Portanto eu Eu para o grave até 90 Para baixo até 90 Estes também são os clássicos Bayer Dynamics Que este é o que a malta da televisão E muita malta do audio usa Aliás conhecerão este modelo com as caixas brancas Os antigos usam por exemplo Na RTP ainda toda a gente usa os antigos Epá e tenho aqui também uns Inears com que gosto imenso de trabalhar Que são da... 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 do Aliexpress São... agora isto está super na moda Há muita malta... Olha foi o Manel Sampaio técnico de som que me falou desses... Há muita malta que usa isto Epá estes Inears que eu tenho na mão custam 13 euros Epá isto tem um baixo que eu ouvi muitos discos Em que eu ouvi coisas que nunca tinha ouvido na vida Sgt Pepper's Dark Side of the Moon Álbuns clássicos Em que com isto ouvi coisas que nunca na vida tinha ouvido E realmente isto é uma referência para graves Epá para baixo de 90 Epá e vão até tipo 30 na boa Que é uma coisa incrível Incrível Epá eu... Lá está como... Epá e tenho aqui umas velhinhas JBL E isto é o quê? Vais usando para... Epá isto é o meu PA grande para impressionar o indígena Mas repara são... são tão... tão... tão bons ou tão maus Que nem sequer são simétricos Ou seja tem os dois os twitters para o mesmo lado Eu dá a minha impressão que isto mesmo até a nível de alta fidelidade Porque isto são colunas de alta fidelidade Não deve ter sido bem comprado na altura Porque isto... as colunas de alta fidelidade Imagino não sejam todas iguais Ou seja, se tu destapares a coluna Se calhar tens esta aqui mais perto Elas não são simétricas Portanto tem o... tem a coordeneta aqui e o twitter para a esquerda E a outra tem a coordeneta aqui e o twitter também para a esquerda Em vez de ser para a direita Ou seja isto se calhar não é o matched pair Exato, deves ter levado duas direitas Exato, são duas direitas e alguém levou duas esquerda E a nível de escuta basicamente é isso E o que é uma canção? Uma canção é como um sudoku Porque a escrita de uma canção não é uma escrita cronológica Ou seja, uma canção não se escreve começando pela primeira linha E para sempre para a segunda e para aí fora Geralmente uma canção escreve-se É pá, às vezes começas no refrão e andas para trás Às vezes começas na primeira linha Às vezes tens a canção mais ou menos pronta Mas ela ainda não está pronta e então É como num sudoku Tu vais aos setes e quando tiveres os setes resolvidos vais aos quatro Portanto é esse jogo Qual é que é o teu processo criativo na escrita de uma canção? É pá, isso é uma coisa muito difícil de explicar Porque como toda a gente Há canções que surgem assim de repente E quase toda a gente tem a sua rapidinha Aquela canção, é pá, fiz aquela no incrível Aquilo que fecha em cinco minutos e tal E não sei o quê Mas ninguém tem carreiras de canções feitas em cinco minutos Outras são muito lentas Porque para uma coisa Uma canção Eu costumo dizer Todas as canções são encomendas Mesmo até aquelas que são encomendadas Porque quando tu fazes uma canção Tu estás a encomendar a canção a ti próprio Agora, mas como é contigo próprio? Tu tens tendência Portanto, das duas uma Ou também se não sei se já te aconteceu Tens o disco pronto e tens que acabar E tens um prazo Que é a melhor coisa que há para acabar uma canção Mas ou então deixas andar E pá, eu tenho canções no meu disco Que tinham tipo dois anos E pá, não, tenho que acabar Mas já te aconteceu Teres uma canção que prolonga É assim, a pessoa fica ali Aquela ideia, aquele estribilho, aquela coisa E depois fica a marinar E como estás um bocado a marimar E tens outras Tens não sei quantas Nesse estado É como aquelas prateleiras Das coisas que vão ficando Prontas Estão lá muito para baixo, não é? É isso Então acontece-te muito Voltar a canções antigas Sim, e pá E agora mais que nunca Porque é tal coisa A pessoa chega à conclusão Como já tem um bocado de história para trás E pá, tem aí Coisas que nunca Não voltei a pegar E tenho falado com uma malta Da minha geração e da minha idade Mas pá, eu estou a pagar velharias Não é por falta de ideias E eles dizem Não, não, peraí Um gajo já está Eu já tenho 60 anos Não, peraí Eu sequei Eu já não me dou mais para a caixa Pelo contrário Eu acho e modéstia a parte Cada vez faço melhor Cada vez tenho melhores canções Mas pá Tenho também um acervo de material feito Mas não é que as use por aí além Eu perguntava-me se neste último disco Tenho material muito antigo E pá, a canção mais antiga se calhar tem 15 anos Mas é uma O disco não é feito de canções antigas Pelo contrário Pá, tem canções feitas Aliás, o disco demorou um ano a sair E eu no entretanto fiz mais duas Fazendo uma analogia com a pintura Topas aquela cena de Dizerem que o pintor estragou o quadro Porque deu uma pincelada a mais Ah Na tua opinião Quando é que uma canção está terminada? Quando é que... Essa também é boa Essa também é boa Também já uma vez perguntei isso ao Tim E ele também teve uma resposta engraçada Muitas vezes é quando apertas o botão do play no gravador Exato E pá, há uma altura Eu sou terrível Porque eu não consigo mandar um e-mail A dizer, desculpa, não vou poder ir ao jantar Sem o reler E sem pôr mais uma vírgula E sem achar que afinal mudava de linha E não sei o quê E isso é o... Eu ainda reparo Ainda venho no tempo das gravações analógicas Em que o que está feito É o que está feito É a mistura que está É a que está Se quiseres voltar ao estúdio E fazer uma mistura Parecida com aquilo Não é o pagar mais É pôr os botões todos Dos computadores Não vais conseguir Vai ser muito difícil Fazer parecido Ou igual Para depois Melhorares Ou seja Ao passo que os snapshots Que era como se chamava Quando apareceram os computadores da Atari Era o snapshot Ou seja Tu tiras uma fotografia A tua mistura E ela fica registada E quando quiseres lá voltar Começas a partir daí Portanto Esse processo é chato Porque tu estás sempre A poder querer dar mais um toque Portanto Quando é que uma canção está terminada Algumas também É bastante claro Esse momento É para estar feito Não mexes mais Outras é do género Pá Já está no disco E agora Acho que está com reverba mais Aquela parte ali Ou até uma linha da letra Que já devia ter mudado E eu faço isto Ou seja Já as canto de maneira diferente Porque mudei uma linha da letra Aquela cena do ao vivo já ser outra Uma canção um bocadinho diferente Não é? Sim É aquela panca de um gajo tocar igual ao disco Também já Aliás O meu disco O ponto G O ponto G Como quiserem chamar Que é do ano passado É pá O disco tem alguma produção Mas foi feito toda Na ótica de um poder tocar sozinho De guitarra em punho E não decepcionar ninguém com isso Portanto Ou seja Já tive essa coisa em conta Porque tu tens essa vantagem E desvantagem Que é Tu és música-autor Mas também és produtor Portanto Como é que tu Tens que ter um sentido autocrítico E um bocadinho Um sentido de finitude Quando fazes e produzes a tua música Não é? Como é que geres isso? Opa É Isso é É um bocado Acumular Às vezes é um bocado Acumular Tem tudo O autor da letra Tem que fazer cedências Ao autor da música E vice-versa E o produtor entra no meio E depois Exato Também combate com o autor Eu às vezes gostava de ter Uma espécie De um coprodutor Porque é sempre muito bem Muito bom ter Alguém de fora Mas eu de pá Sei sempre muito bem O que é que quero E como é que quero E ou essa pessoa Que está em sinfonia comigo E traz alguma coisa de novo Ou pelo menos que seja Do meu agrado Ou então Apenas dá tiros para o ar E eu não ligo Não obedeço E não acato E portanto É pá Dificilmente entregaria um trabalho Meu nas mãos de outra pessoa A não ser que tenha uma confiança Incrível na pessoa E acha que é a pessoa certa Para fazer aquilo Isto pode ser um bocado Narcisista Ou qualquer coisa Mas Pá lá está À conta daquele aparelho Que mostrei à bocada Porquê que eu comprei aquele aparelho E porquê que comecei a mexer Ou seja Como é que a pessoa passa De músico para produtor E começa a mexer no áudio É pá Porque as primeiras vezes Que fui a estúdio E gravei nomeadamente Com os Afonsinhos do Condado O som não estava Como a gente gostaria que estivesse Mas nós não nos sabíamos expressar Em calão de estúdio O reverb está demasiado comprido O pre-delay Está muito longo Sei lá A compressão Não está Está muito comprimido Está para comprimir Não sabíamos Esse calão De maneira que a gente ainda falava Que o som está muito grosso Se estivesse grave Ou está muito fino Se estivesse não sei quê E em relação ao reverb É pá O reverb só tinha duas coisas É tar on ou tar off Nem sabíamos que havia reverb curtos Nem de rumo Nem de coisa Nem de maior Portanto O reverb é um mundo É um mundo É pá Portanto nós não nos conseguimos expressar E eu quis começar a perceber Como é que as coisas se passam Na altura ofereceram-me um gravador De quatro pistas de cassetes E pá E o som todo estéril Não funciona Portanto é óbvio Que tens que meter efeitos Ao princípio eram nos pedais E não sei quê Mas depois comprei esta rack E comecei a aprender esses parâmetros Portanto Como produtor Sempre soube muito bem O que é que queria Ao princípio Não sabia explicar como Mas a partir de uma certa altura Começas a tratar por tu Esta tecnologia Que faz parte da É pá É como um fotógrafo Comparas a tua câmera Tens que saber as profundidades de campo Os focos Os modos As prioridades Aquelas coisas O calão do teu ofício Não é? Como é que é um dia na tua vida? Hoje em dia Opa Eu agora Estou um bocado dividido Entre este espaço Que isto é o meu espaço Os meus dias eram passados aqui Mas como agora tenho um espaço Que é o Clube Royal Tenho dividido entre este e o clube É no clube que estou a dar os meus cursos de escrita As oficinas não? As minhas oficinas E o clube está a renascer Depois de ter sido alugado Ele esteve alugado E agora voltou para as nossas mãos E estamos a redinamizar o espaço E portanto não pode ser feito daqui Tens que estar lá Aliás a nível mesmo até de arrumações E de pinturas que estivemos a fazer E agora a nível de teres a porta aberta E as pessoas saberem que existe E tens lá café E uns bolinhos E espaço para lojas pop-up Porque aquilo é uma espécie de um misto Eu não conheço o espaço Mas o espaço apesar de não ser muito grande Tem dois palcos Tem o palco que eu chamo o palco de nós O palco ótimos E o palco de novos talentos Que é na Montra Devo dizer que pelo palco Por aqueles palcos já passaram nomes Como o Salvador Sobral O Manoel João Vieira Ok O Samuel Lúria Eu próprio O Tirolírio Vladimir Também é um projeto Que aliás é a sessão Para utilizar um bocado Que eu abri É desse projeto Portanto Teremos sempre música Poesia Open mix Eu queria fazer ali Umas coisas Com carácter Periódico Irregular E de referência Que são conversas com autores Na sequência de umas coisas Que eu já fiz aqui há uns anos Apenas em áudio Que são entrevistas com muitos autores Ou seja Um podcast no fundo Vai ser uma espécie de um podcast Sim Portanto Portanto Voltando ao meu dia Entre aqui e lá Se bem que eu lá Eu estou a dois quarteirões de distância Portanto Não tenho que atravessar a cidade Coisa nenhuma Aliás eu costumo dizer que vivo numa aldeia Dentro de Lisboa Pá e às vezes Eu estou aqui na baixa Eu já não vou ao Camões Há uma data também Eu já não vou a Lisboa É que tu sabes que Aquelas pessoas que saem de Lisboa Ah eu agora vivo ali ao pé da ruda dos vinhos Ah não sei o quê No country Go country Eu estou go country dentro da cidade Porque estou aqui nesta bolha E não vou à cidade durante dias Percebes É E tenho uma existência super feliz E super tranquila Porque esta minha rua É muito Pouco barilhenta Pá e nossa casa Isto é casa de Ferreira Espeito de Paulo Não ouço música Não tenho aparelhagem de música Sequer na sala A televisão eletrodoméstica Que está ali no canto E que de vez em quando se abre Mas nunca para ver um noticiário Será mais para ver Geralmente cá em casa Ver se mais é os Simpsons Ou coisas assim do jeito Ok De maneira que Vivo aqui nesta aldeiazinha É assim o meu dia a dia Porque tu agora És um youtuber Quer queiras quer não Porque eu já vi o teu canal Não pá é não Aliás A resposta é não Quer dizer Eu tenho algumas coisas publicadas Aliás eu publiquei as minhas coisas originalmente No Facebook Que também é uma ferramenta Que eu praticamente não uso Eu só uso o Facebook Para divulgar Para difundir o meu trabalho Ou seja Não frequento o Facebook Epá E logicamente as coisas foram parar ao Youtube Aliás uma coisa Para tu vês o meu grau de desleixo com estas coisas Por exemplo Um vídeo que eu tenho De uma canção do meu disco Que é o Vá Lá Que foi assim uma coisa muito propagada Epá No Facebook chegou ao milhão Mas no Youtube Não chegou a 100 mil Ou seja Ou seja Não apostei Não a ter apostado Eu publiquei aquilo no Facebook Não publiquei logo no Youtube E portanto Aquilo foi no Facebook Que se propagou E não no Youtube Entretanto Como eu fiz alguns vídeos Foi uma encomenda do Expresso Sobre as minhas oficinas de canções Fiz dez vídeos Epá E fiz os dez E parei ali Mas como aquilo foram dez E foram regulares Porque era um Não sei se era um por mês Não foi um por mês Mas eram para aí dois por mês Assim mais Foi relativamente regular Entre março e setembro do ano passado Epá Portanto já tenho ali uma sériezinha de vídeos no Youtube Mas epá Eu só purei vídeos no Youtube Se o conteúdo for interessante Ou seja Epá eu não sou um Youtuber Sim Eu de há muitos anos Foi no princípio dos anos 2000 Mais ou menos em 2003, 2004 Que me comecei a interessar Ou seja Sempre que escrevi letras Mas comecei-me a interessar mesmo Na altura veio-me parar às mãos um livro americano Daquele songwriting Eu pensei Pai que não há nada disto em português Nem no Brasil Nem no Brasil Epá E eu pensei Eu gostava de descrever uma coisa Comecei-me a interessar pela coisa Pela espinha dorsal Como é que tu explicas isto? Onde é que começas? Onde é que é o meio? Onde é que é o fim? Tens que arranjar um A verdade é que não há Um sítio onde começar Não há o meio nem há o fim Portanto tens é que arranjar uma espécie de um método Que assim O método sim Começa ali e passa por ali E acaba a colar Epá E portanto Não há nada feito Só que eu tenho adiado Epá Escrevi muito Mas depois cheguei à conclusão Que aquilo era muito Ia dar uma coisa muito grossa Hoje ainda tenho na mente Uma coisa completamente diferente De uma coisa Um livrinho Pequenininho Apenas umas dicas Entre uma coisa e outra Ainda não me mexe muito Para o publicar O que é certo é que pus este Alguns destes conhecimentos No YouTube Epá E tu estavas a dizer Que não existe nada em português Já há umas coisas de brasileiros Mas brasileiros Que não existiam aqui Por exemplo há 10 anos Há 10 anos não existia nada Nada mesmo Já Mas são um bocado aqueles chavões Que vem nos tais livros americanos Que é E repara A minha coisa é mais virada mesmo Até para a escrita Da própria letra A escrita E o seu acasalamento Depois com a música Ao passo que Por exemplo os vídeos Que tu vês brasileiros Que tem aqueles chavões Dos livros americanos Que é arranjar uma melodia memorável Que eles chamam hook Arranjam um hook E com esse hook Trabalha não sei o que E tal E portanto é pá Isso é um bocado palha Porque isso Falar de hook Se tens vídeos em inglês E livres E literatura Mas como o português Continental Europeu Tem as suas vicissitudes Nomeadamente Vocais Muito fechadas E muito mudas Coisa que no Brasil Existe Porque no Brasil Eles dizem fábrica Com três A E nós dizemos fábrica Por isso é que eles dizem Quando imitam português É tudo assim E nós não temos uma língua Muito vocálica E como as vogais São as notas Da nossa língua Temos Temos menos Parece que temos menos notas Ou seja Não temos sustenidos Ou pelo menos não temos Semibreves Não podemos ter semibreves Bom isto é uma teoria Assim um bocado maluca Explicável Em conversa Se calhar Um bocado mais longa Mas pronto Em vez da conversa mais longa Convido as pessoas Convido-vos Convido-vos a ver os meus vídeos Youtube O link está na descrição Ah o link está na descrição Mas se inscreverem Gimba Vão encontrar o canal É Gimba Oficial Gimba Oficial O estigma Ai o português é muito difícil Ai que o português é tão esquisito Ai que não sei mais o quê Epá E a realidade é que eu sempre me esquivei Como autor Esses acidentes que a língua te apresenta Quando cruzado com a música E quando uma vez me pediram Para ir falar sobre isto Tudo começou porque alguém me pediu Para ir falar sobre isto à Etique E eu Epá Mas eu quer dizer Não posso ir só com o que tenho nos bolsos Lá está Tenho que fazer uma espinha dorsal E então foi aí que comecei Digamos a sistematizar E a arranjar um Um método Digamos assim Para pôr isto E depois Como tive que ir à net Pesquisar E o que eu encontrei Era de veras interessante Pá Comecei a pôr isto de coisas no papel Tomar apontamentos Na altura também estava um bocado farto De touradas E de rock and roll E bebedeiras E essas merdas E deixei na altura Foi mais ou menos quando parei De tocar com os irmãos Catita Portanto tive ali uns anos em que nem Que não fui a palco E aproveitei para fazer Olha para estar aqui O que é que tu achas desta questão Do analógico versus digital? Epá Vamos crucificar pelo que eu vou dizer Mas eu Epá Eu sou pelo digital A gente usa digital Eu tenho uma t-shirt Ou vou mandar fazer a dizer Analógues sucks Porque Epá Epá A cena é digital Eu venho do analógico Todo o tempo do analógico Epá Tudo bem com as fitas Com aquela merda toda Mas realmente Epá Um gajo estar a trabalhar Num ambiente digital E a meter plugins Que simulam o analógico Eu percebo o que é que se quer dizer com isso Ou seja O digital é estéril E por isso é que nós usamos colorações E temos as emulações dos 10.73 Dos APIs Dos níveis Do universal audio Epá Mas um gajo estar a pôr um Um type saturation No fim daquela precaria toda Epá É o mesmo do que um vegetariano Comer hambúrgueres Como é que um vegetariano come uma comida parecida com carne Ou seja A cena é não comer carne Portanto Comer um hambúrguer vegetariano É uma cena idiota Portanto Estar a fazer com que a máquina digital É uma máquina analógica É um bocadinho isso Mas isto sou eu conheço muito mal Se calhar se vocês ouvem bem Tentem o analógico Mas vão gastar um bocado mais de dinheiro Redes sociais Usas muito ou não usas? Olha Isto é assim Eu há 5 anos tive uma depressão Bastante Bastante Chata E profunda E fiquei muito antissocial Mesmo Não estou a falar a nível de redes sociais Fiquei muito antissocial Fiquei Pá Não me apetecer ir a sítios Não me apetecer ir Às festas Ver gente Esplanadas Esse tipo de coisas Epá Eu devo dizer que Eu comecei no Facebook há muitos anos E depois tive uma experiência engraçada É que fui uma semana aos Açores Justamente fazer um destes cursos Isso foi quando morreu Michael Jackson Portanto já estás a ver quando é que isso foi Há 6 Também foi há 10 anos Foi há 10 anos Mas lembra-me disso E pá E nessa semana que estive no Feial A malta que lá estava Pá Que era tudo pessoal que já tinha filhos e etc Que tinha os seus trabalhos e não sei o quê Todas as noites eles se encontravam na casa uns dos outros E havia uma espécie de umas pequenas festas Pá E eu cheguei a Lisboa aqui Amigos no computador e não sei o quê E fechei a minha página de Facebook Portanto em 2009-2010 Percebes? E pá E depois voltei e tive completamente E pá E fiquei anti-Facebook e essa coisa toda Eu entrei no Instagram porque Uma coisa engraçada Eu sou músico e estou na música Mas o que eu estudei mesmo foi fotografia Pá E o Instagram para mim era assim Fotografias, imagens, pouca conversa e não sei o quê E então Tive e fiz e tenho o meu Instagram Com bastante conteúdo Que não o do gatinho obviamente E pá E Mas o Instagram tornou-se um Facebook Ou seja Uma vez Alguém pôs um comentário Aqui há uns anos Pôs um comentário um bocadinho mais comprido E alguém comentou E pá Não Facebookizem o Instagram Só que o Instagram Facebookizou E pá E o pior de tudo é que começou a ter publicidade E conteúdos patrocinados E tu corres três fotografias E tens um patrocínio E mais três fotografias em patrocínio E eu então Também larguei o Instagram No sentido em que não publico Só publico os conteúdos A anunciar coisas do meu trabalho E deixei também de frequentar Portanto E eu sei Ai que importante que é O teu Instagram E as tuas redes sociais E não sei o quê E o teu YouTube E não sei o quê Mas de momento não estou muito ativo nas redes não Portanto eu uso as redes Para publicar o meu trabalho Mas não sou aquele frequentador diário E que Pai E que usa aquilo Pá Penso que tem que vir a ser Mas não é uma coisa que me preocupe muito Se puderes Se pudesses Não podes mesmo Deixar um conselho Para jovens autores Jovens produtores Que estejam a começar agora Qual seria a tua dica para eles Eu só tenho uma palavra Que é a gente Fazer Epá Façam Se a tua cena Mesmo que se a tua cena Seja desenhar Desenha Se a tua cena é tocar Toca Se a tua cena é gravar Grava Porque só gravando Tocando ou desenhando É que tu realmente aprendes A tua cena E portanto Não fiques a pensar Pá Na caneta elétrica Que podias ter Com uma coisa Não fiques a pensar No software Número de não sei o que E no último grito Do último microfone Porque isso Enquanto estiveres a pensar Isso não estás a fazer E portanto a cena é Faz Isto é objeto de um paralelismo No outro dia foi Um pequeno encontro Sobre Promovido pela GDA Sobre Apoios europeus Pá Candidaturas de trabalhos De varia natureza Artística obviamente E havia lá um tipo Que estava na mesa A falar Eu podia ser um de vocês Aí com o resto Estas dúvidas todas Como é que o tipo se candidata A um fundo europeu Que coisa tão burocrática Eu só tenho um conselho Para vocês Pá Façam E depois E depois se fala dos fundos europeus Porque sem uma coisa feita Tão é que não há fundo para ninguém Portanto O grande conselho É façam É como tudo Quem corre os 100 metros Não faz 10 segundos na primeira corrida Faz Depois de fazer muitas vezes E até os grandes gurus do áudio Diziam Apá Claro que hoje Diziam os tutoriais Essa coisa toda Mas o áudio É hands on É uma coisa E é tal coisa Como é que tu vais conseguir equalizar Se estás a pensar no outro equalizador Que ainda não saiu E que tem Proteção inteligente e não sei o que Usa o teu equalizador Pá Como viste com os meus Stock plugins Nada mais Maravilha Pá Jimba Muito obrigado por esta entrevista Pá Por este bocadinho aqui Sempre às ordens Tchau 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 Tchau